Para a elaboração de decisões judiciais de Oliveira Lima Liberdade de imprensa é rima rica para o Estado Democrático de Direito No Poder Judiciário é que nós vamos saber onde termina a liberdade de expressão a liberdade de exposição do pensamento e onde começa a defesa da intimidade, a defesa da honra, a defesa da imagem das pessoas A liberdade de imprensa não é uma coisa que você pode escrever e falar o que quiser de uma pessoa sendo verdade ou não O debate das notícias falsas, das fake news, nesse ambiente de internet, de redes sociais ele está apenas começando Não há no país, história do país, desenvolvendo o período imperial, o período republicano em nenhum instante de que a imprensa brasileira foi tão livre E isso é uma marca do processo civilizatório A liberdade de expressão é a liberdade do cidadão como um todo Qualquer cidadão tem o direito de pensar, expor seu pensamento independente de forma, independente de lugar A liberdade de imprensa é a liberdade jornalística É a liberdade da informação, de expor a informação para um conjunto de grupos sociais da sociedade como um todo A liberdade de expressão é um direito que tem uma natureza individual E a liberdade de imprensa, apesar de ser um direito de pessoas jurídicas e pessoas físicas no caso, os veículos de comunicação e os jornalistas ela tem um impacto muito maior na sociedade porque ela acaba tendo uma inserção em todos os meios de comunicação Quando se usa esse termo hoje, liberdade de imprensa a gente está falando na liberdade da mídia, da mídia jornalística da mídia de entretenimento, mas sobretudo da mídia jornalística de fazer o seu trabalho, de informar a sociedade sem nenhum controle prévio A edição 2018 do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa elaborado pela Repórteres Sem Fronteiras aponta para a expansão de um sentimento de ódio dirigido aos jornalistas O ranking avalia anualmente as condições para o exercício do jornalismo em 180 países A Noruega permanece no topo da lista No outro extremo do ranking, a Coreia do Norte mantém a última colocação No mapa, quanto mais escura a cor, pior é o cenário para a prática do jornalismo O Brasil ocupa a posição de número 102, que significa ter problemas significativos Ainda é um dos mais violentos da América Latina A pesquisa diz que o país tem um ambiente de trabalho cada vez mais instável com ameaças, agressões durante manifestações e assassinatos A toda hora surgem tentativas de tentar tolher, de tentar mudar as regras de criar novas situações, então acho que a sociedade tem que ficar sempre muito atenta muito vigilante a isso, para que essa liberdade de expressão ela acabe não sendo de alguma forma tolhida por algum mecanismo novo Oito famílias no Brasil decidem o que é publicado e o que não é Decide a pauta da nação E esses donos de veículos é que dizem como será publicado e quem vai ser ouvido Então dessa forma, eu acho que a liberdade de imprensa da forma que ela é no Brasil Ela se torna, vamos dizer assim, não o princípio da democracia Porque a democracia às vezes está sendo ferida por esses próprios veículos de comunicação O artigo 5º da Constituição Federal trata das garantias e direitos fundamentais Dentre elas, a livre manifestação do pensamento, da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença Ainda diz estar assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional O sigilo da fonte é uma coisa que tem que ser defendida com unhas e dentes É uma ferramenta importante do jornalismo Nem sempre, quando se tem uma denúncia, a fonte poderá se expor, aparecer porque ela corre riscos, porque aquilo é muito grave Você ouve uma pessoa, a pessoa te dá a informação, você não pode expor essa pessoa Isso é uma questão de princípio do jornalismo Você tem a garantia da fonte, isso é constitucional Agora, nem sempre as autoridades respeitam isso A sociedade precisa entender que o sigilo dessa fonte é fundamental para o bom exercício do jornalismo, para que as coisas apareçam, para que as coisas sejam denunciadas Isso também não é novidade no Brasil Basta lembrar o famoso caso do Watergate dos Estados Unidos que redundou na renúncia do presidente Nixon em 1974 Tudo foi gerado a partir de informações sigilosas, obviamente, prestadas No caso, pelo vice-diretor do FBI, jornalistas preservaram essa fonte Quando ele faleceu, foi divulgado que realmente a pessoa que tinha passado informações sobre o procedimento equívoco do partido republicano do Nixon Isso tinha sido aquele ex-diretor do FBI, que por uma questão de consciência Resolveu informar o que estava acontecendo nos bastidores da campanha política Que levou o presidente Nixon à reeleição salvo equívoco A liberdade de imprensa é também um dos pilares do Estado democrático ao lado da liberdade de expressão E as duas têm direitos e garantias fundamentais na Constituição Para que possa ocorrer da melhor forma possível E possa, de fato, contrariar interesses dos poderosos Ratificar valores Prestar informações sobre a nossa realidade Para que a gente possa ter elementos suficientes para decidir os nossos rumos Seja político, seja pessoal O artigo 220 da Constituição diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação Sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição A decisão do Supremo colocou fora do circuito jurídico a Lei 5250 de 1967 E a partir de 2015 tivemos uma legislação sobre imprensa menos restritiva Estabelecendo basicamente a questão do direito de resposta Não impedindo a indenização Em 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a Lei de Imprensa Uma das últimas legislações do tempo da ditadura que continuavam em vigor A maioria dos ministros a considerou inconstitucional Em 2015, passou a valer a Lei 13.188 Ela disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social Ao julgar a Lei de Imprensa, a Corte Condicional deu um recado explícito que o regramento sobre liberdade de expressão Está disposto, na verdade, na própria Constituição E essa liberdade precisa ser exercida por todos os veículos E primordialmente ser respeitada por todos os cidadãos, toda a sociedade, incluindo o mundo empresarial Incluindo os movimentos sociais, a sociedade civil organizada e principalmente o Estado Não é possível imaginar um país e uma sociedade que não saiba o que está a acontecer no seu território Na cabeça das lideranças políticas, do seu judiciário, do poder legislativo Que é o poder basicamente introdutor da noção de liberalismo no mundo e, consequentemente, da própria democracia Eu diria, resumidamente, que liberdade de imprensa é rima rica para o Estado democrático de direito O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes Com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação Ou separados de forma temática, por ramos do direito Também é possível fazer pesquisa livre por assunto Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal Onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito Ou fazer uma pesquisa livre por assunto Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Se criou uma situação que judicializou o jornalismo Nós temos inúmeros processos no país hoje, uma quantidade enorme de processos contra veículos e contra jornalistas Nesse cenário de identificação de responsabilidades temos a súmula 221 do STJ A súmula 221 do STJ diz que são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa Tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação Nós temos hoje no Poder Judiciário uma série de casos que são levados à consideração do Estado, no caso do Estado Juiz Para que ele possa definir o que de fato é a liberdade do pensamento, a liberdade intelectual, a liberdade científica E aquilo que acaba ofendendo alguém que é o objeto daquela matéria, alguém que é o objeto daquelas informações A informação tem que obedecer alguns limites A imprensa não está acima do cidadão O direito do cidadão é que está em primeiro lugar Penso que o grande instrumento antes do judiciário é o senso de responsabilidade de quem trabalha Em qualquer profissão, o jornalismo não podia ser diferente A possibilidade da autonomia, da livre expressão, a emancipação que nós tivemos no país a partir de 1988 Só pode fazer sentido se do outro lado tiver a responsabilidade para que se atue de forma séria, adequada, respeitosa A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal de Minas Gerais Que condenou uma revista a pagar indenização por danos morais pela violação do direito de imagem de menores Que tiveram fotos publicadas sem autorização dos pais A publicação também foi acusada de simular situações de trabalho infantil E de violar dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente Para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, explorar indevidamente a imagem de menores Desrespeita o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança A revista foi condenada a se abster de exibir as imagens dos menores fotografados em sites da internet Além de indenizar cada criança no valor correspondente a 20 salários mínimos Tem que haver esses limites éticos e eles não precisam ser censura Eu acho que existem regras, regras que precisam ser cumpridas E nesse sentido é que eu acho que todo leitor deve levar isso em conta na hora de se informar Que com todos os defeitos que possam ter os veículos tradicionais, as empresas de jornalismo Elas têm pelo menos a vantagem de serem conhecidas, de terem personalidade jurídica, de terem endereço Os jornalistas serem alcançados, porque aí essas pessoas podem responder por eventuais abusos que cometam O limite que deve haver à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão Ele sempre se dá posteriormente Qualquer limite prévio é contraditório com o princípio da liberdade de expressão Com o princípio da liberdade de imprensa Num caso concreto vai se verificar se o trabalho jornalístico foi feito com cuidado Se elementos de indícios, de provas de que aquele fato de maneira muito objetiva realmente aconteceu Ou se aquilo ali foi uma invenção de um jornalista que se utilizou da liberdade de imprensa Para cometer um crime ou um ilícito civil Então cada caso é que o poder judiciário vai poder dizer Se ali vai preponderar o princípio da liberdade de expressão Ou se ali vai preponderar o princípio da defesa da honra, da imagem e da intimidade das pessoas A quarta turma do STJ manteve a decisão da Justiça do Rio de Janeiro Que determinou o pagamento de 20 mil reais de indenização por danos morais Ao ex-presidente Fernando Collor de Melo Devido a publicação de matéria jornalística considerada ofensiva Na versão eletrônica da revista Veja Segundo o processo, Collor alegou que teve a honra maculada Quando a revista o associou à prática de corrupção Mesmo depois de ter sido absolvido pelo poder judiciário Das acusações imputadas anteriormente O Tribunal de Justiça carioca considerou ofensiva a chamada na página da revista na internet Ao negar provimento ao agravo interposto pela editora Abril O colegiado confirmou decisão do relator, desembargador convocado Lázaro Guimarães Para ele o agravo não apresentou argumentação jurídica Que motivasse a modificação do entendimento anterior O que nós temos hoje são, em regra, questões que são resolvidas De um lado pelo direito de resposta E por outro lado com sanções de natureza indenizatórias Essa pessoa que se sentiu ofendida Ela pode ajuizar uma queixa-crime Uma ação privada em defesa da sua honra Nesse aspecto nós teremos a movimentação da jurisdição penal Podendo ocasionar uma pena contra a pessoa que promoveu esse ato ilícito Paralelamente a isso, ela pode buscar a jurisdição cível Que é ajuizar uma ação indenizatória contra aquela pessoa Seja o jornalista, seja o veículo de comunicação Ou até mesmo a pessoa que foi autora daquela postagem numa rede social Buscando demonstrar que ela sofreu um dano E buscando demonstrar que esse dano possui um nexo de causalidade Com aquele ato, com aquela expressão do pensamento A liberdade de imprensa, assim como a liberdade de expressão Elas têm um contraponto, que é da responsabilidade Todos nós temos o direito inalienável de dizer o que a gente quer Mas, ou de escrever o que a gente quer num jornal Ou de pintar o quadro que a gente quer Ou de escrever o livro que a gente quer Sem que ninguém nos impeça previamente de fazer isso Mas, depois dessa expressão feita Naturalmente, há uma série de regras da sociedade Que eventualmente, se você ofende a honra de alguém Se você incorre numa calúnia Eventualmente, você pode ter que responder na justiça Por ter usado essa liberdade de forma indevida Isso só acontece nas democracias posteriormente Só quem pode praticar a censura no Brasil hoje É o poder judiciário após se debruçar sobre uma ofensa a um cidadão Ou a uma pessoa jurídica, a uma empresa, ou a um conjunto de pessoas Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Você encontra tudo isso e muito mais Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br E clicar em Jurisprudência No link Legislação Aplicada Você encontra o entendimento do STJ Sobre a aplicação de determinado dispositivo legal Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados E anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal Já no índice remissivo dos recursos repetitivos Estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos Que já tenham sido publicados Organizados por ramos do direito Você também pode consultar em pesquisa livre A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ Com trechos transcritos de julgados do Tribunal Você pode pesquisar por temas Pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas Ou por pesquisa livre Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania O que a justiça deve levar em conta Sempre na hora que vai analisar, que vai avaliar, que vai julgar determinados processos É a possibilidade de que aqueles processos estejam acontecendo Unicamente com o objetivo de tolher ou de tentar diminuir a liberdade de imprensa Alguns processos que foram lançados contra mim Eles tinham claramente um propósito de tentar intimidar a mim Ou tentar intimidar o veículo Era um processo que você percebia claramente que desde o início A pessoa que estava processando já sabia que não tinha razão Que no final ia acabar perdendo Mas ela faz aquilo como uma forma de intimidade Dizer, olha, não avança contra mim porque eu sou um cara poderoso Eu tenho condição de vencer um processo Tenho relações na justiça e tal A quarta turma do STJ anulou a condenação imposta pela justiça fluminense E decidiu que o jornalista Ricardo Noblá e a Infoglobo Comunicações Limitada Não deveriam pagar indenização por dano moral ao desembargador Marlande Moraes Marinho Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro O desembargador ajuizou a ação por notícia Que o acusou de favorecer indiretamente o filho no julgamento de uma causa O jornalista alegou no recurso que atuou no exercício da profissão E que não ofendeu o desembargador Apenas relatou episódios verdadeiros ocorridos em ação judicial julgada em sessão pública A Infoglobo alegou que não poderia ser responsabilizada por atos de terceiros E que não houve comprovação de dolo ou culpa para fins de indenização O ministro relator Luiz Felipe Salomão verificou que realmente houve narração fiel e detalhada De fatos ocorridos em sessão pública de julgamento Com informações obtidas de forma lícita Ele constatou ainda que não foi imputada ao magistrado Nenhuma conduta ofensiva ou que o denegrisse Acho que quando o jornalista faz bem o seu trabalho Quando o jornalista está seguro do que publica Tem as informações Essas informações são fidedignas Foram bem trabalhadas, bem apuradas Ele não deve ter medo da justiça Eu acho que só deve temer a justiça Quem efetivamente cometeu algum crime, alguma irregularidade E hoje a gente vê em quase que todos os jornais O uso de jornalistas que fazem a apuração dos erros cometidos Os noticiários televisivos são hoje muito precisos em fazer correções Quase que imediatamente com a notícia falsa Isso o que é? Afinal das contas é uma preocupação com o conteúdo Do seu jornalismo Das suas informações Nas redes sociais nós percebemos que há um certo grau de invisibilidade Daquilo que é escrito, daquilo que é postado, daquilo que é compartilhado Então nós percebemos que muitas vezes Ofensas e até mesmo crimes são cometidos Sem muita noção por parte daquela pessoa, daquele usuário da internet De que está praticando algo tão grave Então esse mesmo veículo que vem como estímulo a democratização e a liberdade de expressão É também um grande espaço hoje em dia no mundo moderno De exposição também de ofensas, de desrespeito E muitas vezes de questões que podem resultar em consequências drásticas e negativas Para uma série de pessoas O que a gente tem hoje é uma possibilidade de produzir e distribuir notícias De uma maneira muito barata Com pouco custo Em grande escala Isso abre portas para um tipo de divulgação Sem controle A internet, as plataformas digitais, as redes sociais Tudo isso é um mundo novo admirável Se a gente olha para trás e pensa há 20 anos Como era e como é hoje Essa democratização da informação O outro lado da moeda é que isso propaga de uma forma muito maior Exponencial As informações não verdadeiras Porque da mesma forma que isso permite informações interessantes, importantes, verdadeiras Circularem com rapidez para um número enorme de pessoas Isso permite também a você, as pessoas, divulgarem mentiras As notícias falsas Fake news existiu desde que os jornais existem A imprensa escrita, televisão, rádio, jornal Ela sempre produziu fake news Agora caiu na moda porque é a internet O cara põe uma mentira, replica Mas existiu a vida inteira na imprensa Tudo isso enfraquece a democracia A fake news é usada de três formas Principalmente para atacar reputações em disputas políticas Outra forma que é usada a fake news É para desestabilizar mercados Por exemplo, cotação na bolsa Cotação do dólar E uma outra forma também é para conseguir audiência Que são sites que apelam Com notícias muito inusitadas Com o objetivo de ter muito acesso E com isso ganhar com publicidade É preciso que a pessoa encontre seus filtros De checagem das informações Para acabar não acreditando em notícias falsas Que a gente não sabe que intenção tem Quando são propagadas E essa mistura, de fato, ela hoje é um desafio Para a credibilidade da informação de um modo geral É muito difícil se impedir a propagação Das notícias falsas, das fake news Sem que você incorra no cerceamento da liberdade Então o debate das notícias falsas Das fake news Nesse ambiente de internet, de redes sociais Ele está apenas começando O que pode ser feito Que tipo de regulamentação pode ser feita Para evitar a propagação disso Ou quando essa propagação aconteça Acho que tem que ter uma legislação específica Que não é a censura Mas é algum tipo de instrumento Que dê no mínimo a garantia Para que as pessoas não sejam enganadas Como vem sendo diariamente A gente tem propostas de projetos de lei Para criminalizar a fake news O problema disso é que O que a gente considera verdade ou não Por exemplo, tem dois projetos na Câmara Que prevê prisão Para notícias que sejam Não verdadeiras ou incompletas Qual o critério que a gente vai usar Para dizer se uma notícia está completa ou não? Isso é uma ameaça sim A liberdade de imprensa Porque você pode Através de um discurso De combate a fake news Você criar um sistema de censura Em que tudo que você não gosta Ou que você não aceita Se você é um político Se você é um empresário E se incomoda com uma notícia Você vai querer chamá-la de fake news E qual o conceito? Quem vai dizer o que é fake news E o que não é? Algum tipo de regulamentação certamente virá O importante é que seja uma regulamentação Que não impeça Ou não tolheia a liberdade de expressão Eu acho que o leitor Na dúvida Sobre se aquela informação que ele viu É verdadeira ou falsa Eu acho que uma boa dica para ele É sempre procurar ver Se algum veículo tradicional da imprensa Se algum jornal conhecido Se alguma revista conhecida Está dando aquela informação Esse é um mecanismo de checagem Que eu acho que todo leitor deve sempre fazer Eu prefiro ver a notícia falsa Como uma oportunidade para a imprensa Imprensa formal Comunicação social Por quê? Pelo tanto de responsabilidade E de credibilidade Que a imprensa formal Possa ter Faça a notícia falsa Quem adota como postura Como maneira de ver Divulgação da notícia falsa Ao meu sentido Terá como um contraponto A possibilidade De ser Neutralizado Pelo jornalismo sadio Para os que atuam sério Atuam com responsabilidade Se reafirmarem Num cenário Que se apresenta Extremamente competitivo Como é o cenário da informação De uma forma universal Inversal De uma forma universal De uma forma universal Que se apresenta Onde é o cenário da informação Obrigado.